Gente, sabe que a evangelização acontece por diversos meios, não é mesmo? Mas olha só que legal, uma criança encontrou espaço para evangelizar por meio do videogame. É isso mesmo, vamos ver os detalhes da reportagem do Alex Rodrigues. Oi Alex! O Alex que é aquela pessoa que sempre está trazendo as matérias mais interessantes para a gente, não é Alex? Volta aí comigo! O Rafael tem apenas 10 anos e uma criatividade que tem chamado muita atenção. Ele tem utilizado o game Minecraft para construir igrejas e falar sobre Deus com outras crianças. Uma iniciativa que começou no ano passado. Quando eu tinha 9 anos, eu sempre assistia o YouTube. E lá tinha o Santuário, o Santuário de Lourdes, o Santuário de Fátima e a minha paróquia. O Sagrado Coração de Jesus. Que sempre tinha missa, então eu sempre escutava por lá. Até que um dia eu estava jogando e eu falei assim, eu vou começar a construir o Santuário Nacional de Aparecida. E eu tinha um canal. E eu falei, por que não postar no meu canal? Eu construindo. Então, esse caminho que eu fui construindo, eu fui postando no meu canal. A paróquia eu tinha começado, só que daí depois de um tempo eu tinha enjoado de fazer. Daí depois eu tinha visto um vídeo no meu canal do YouTube da paróquia e eu fiquei com vontade de continuar ela. No mesmo dia, ela estava pronta e eu postei no meu canal. E o Evangelho Diário, eu me inspirei na missa, no Evangelho. E pensei, por que não colocar, juntar esses dois no mesmo canal e evangelizar pelo videogame. O garoto, que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, mora em Atibaia, no interior de São Paulo. E conta com aproximadamente 70 mil inscritos em seu canal no YouTube. A meta estabelecida por ele mesmo é de chegar aos 100 mil. Com muitos elogios pelo trabalho que vem fazendo, o próximo conteúdo da página já está sendo planejado. Na Semana Santa, uma escrita falou assim, por que você não faz uma cena bíblica, tipo Arca de Noé, que ela falou. Daí eu pensei, já que está chegando a Semana Santa, uma semana bem importante, por que não recriar as cenas da Semana Santa? E também, futuramente, eu também construí um novo santuário. O trabalho desenvolvido pelo Rafael exige muito tempo na frente dos equipamentos eletrônicos. Geralmente, as mães ficam preocupadas quando os filhos passam muito tempo na frente de um videogame. Mas, nesse caso, a Perla, que é a mãe do Rafael, se sente satisfeita com a iniciativa do filho. Na verdade, ele tem os tempos para ficar no computador, sim, porque tem outras atividades. Tem atividade da escola, trabalho da escola. Então, assim, eu deixo ele uma parte boa no computador, no computador não, no videogame, e falo para ele o tempo certinho. E aí, quando eu verifico que ele está vendo coisas boas, eu vou deixando. Aí, quando já começa a não ver coisas boas, daí a gente já leva ele de volta para o joguinho do Minecraft. Desde muito novo, o Rafinha, assim chamado no mundo virtual, frequenta a igreja com a família. De acordo com a Perla, a relação estreita entre o filho e as coisas de Deus promete ir muito além. O Rafa, ele já foi uma promessa de Deus na minha vida. E aí, quando ele nasceu, a gente ensinou ele a religião católica. Eu sempre que, todo final de semana eu levava, ele me acompanhava nas reuniões. E aí, ele foi crescendo dentro da igreja. E aí, a nossa família toda é católica, católica praticante. Todo mundo tem uma função dentro da igreja. E aí, ele cresce vendo isso. E a gente percebeu que o Rafael tem um certo cuidado com as coisas de Deus, né? Ele é diferente de outras crianças. Ele se interessa muito pelas coisas de Deus. Eu já sabia que ele teria uma missão, não sabia qual. Até pensei, acho que ele vai ser padre. Porque ele gostava de fazer coroações em casa, de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima. Missa, ele começou a gostar agora, faz um ano. Quando era menor, ele gostava de ir à igreja, mas não gostava da missa. Ele achava que era muito tempo. Mas as igrejas sempre chamam muita atenção dele. Quando a gente ia passear, as igrejas chamam a atenção dele. Fala, olha mãe, tem uma igreja ali, vamos. Então, assim, ele gosta das coisas de Deus mesmo. Em um mundo onde a tecnologia muitas vezes se torna perigosa com muitas armadilhas para as crianças, a Perla e o Rafael conseguiram utilizar o videogame para algo bom. Dá para você fazer coisas boas. Então, procure fazer coisas boas com ela. Para sentir coisas boas para as pessoas. Principalmente para as crianças da sua faixa etária, para as pessoas que gostam de jogar videogame. Ensine para ela coisas boas. E assim eu falo para ele todo dia. E assim eu falo para ele.